E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, por quê? Vocês estão vendo aqui, ó, aqui eu tô no kit de mendigo, hoje eu tô vestido de mendigo, é, mendigo do iPhone X. E eu tô ligado que vocês gostam muito desse vídeo aqui no canal, inclusive eu postei um esses dias atrás aí que vocês gostaram demais. É verdade. Que foi aquele que uma senhorinha pegou e veio pra cima de mim com um guarda-chuva, mano, o negócio foi louco. E hoje eu quero fazer esse vídeo porque eu vi que tinha muita gente comentando nesse último vídeo do mendigo que eu fiz, que era pra mim fazer com a minha moto nova, essa aqui, a MT-09. O que acontece é o seguinte, galera, a MT-09, ela tava parada, não sei se vocês lembram do que que aconteceu aí no canal, quando eu comprei ela, o antigo dono dela me vendeu ela estragada, a bateria dela deu pau. E aí, o que que aconteceu? Eu fiquei tentando fazer o cara pagar a bateria e ele não queria pagar. E aí eu tive que pagar a bateria, eu mesmo tive que gastar do meu bolso pra arrumar a moto. Mas, ela tá aqui com nós de volta. Já avisei que vai dar merda isso. Esse negócio é bruto. E acontece o seguinte, eu ainda tô vendo aqui, ó, pra gente dar uns tratos nessa moto pra ela ficar bem mais top do que ela já é. Afinal, ela tá com escape original, tá com retrovisor original, não tem amortecedor de direção, tá faltando algumas peças nela aí. E bom, vamos ver se a gente consegue, eu tô tentando falar com algumas empresas aí pra ver se eu recebo alguns equipamentos pra gente mostrar aqui no canal, pra deixar o MTzão top, top, top. O escape cairia muito bem, né, só que o problema é que o escape, só o cano, me anda dando multa. Na XJ mesmo, eu não aguento mais tomar multa, galera. E eu falei pra vocês no começo que a MT-09 ia ser uma moto pra ser mais calma. Então, eu tô vendo ainda o que que dá pra fazer do negócio do escape, tá? Bom, mas ela tá aqui, voltou pra gente, graças a Deus. Se eu esperasse um antigo dono pagar a bateria, ele não ia pagar. Então, só por causa disso, MTzão, voltou. Bom, agora eu vou pegar a moto, vou sair daqui, ó, vou pegar essa cobertinha também, vou levar junto comigo. Pra me pegar e deitar em algum lugar aí, ó, sentar no cantinho da rua. O bicho é tentado, né, mano? Eu só queria levar o Jack comigo, né, galera? Mas eu acho que geralmente os mendigos não tem pug. Ah, Jack! E bom, vamos pegar, vamos sentar em algum lugar aí na rua aí, pra gente pegar e pedir um dinheiro pra quem estiver passando. E depois que a pessoa me der um dinheiro, porque geralmente o pessoal ajuda aí, quem tá necessitado. Lalalalalalalala... Tá louco, gente? Ó, pega. Tá achando o quê? Meu cachorro é treinado. Então, vou fazer isso aí, vou sentar em algum lugar, vamos esperar alguém dar um dinheiro. E na hora que alguém der algum dinheiro, eu pego e revelo que eu tenho a moto. Eu vou falar que, sei lá, vamos zoar. Vamos falar que nós temos um MT-09 e vamos ver a reação de quem me der algum dinheiro, mano. Sério, esse vídeo merece muito like. Vamos colocar uma metinha aqui já. 150 mil likes nesse vídeo, beleza? Vamos carimbar o dedo no like. E se você não for inscrito, se inscreve aqui, porque todo dia tá saindo vídeo novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Então, é muito importante você estar inscrito. E também, pra você que não tem a camiseta do canal, no primeiro link na descrição você encontra. E eu tô enviando pra todo lugar do Brasil, tá chegando super rápido, beleza? Bom, vamos pegar aqui a MT e vamos partir pras trollagens. Martiu! Oi, irmão, beleza? Dá uma licencinha pra mim rapidinho aí. Deixa eu te falar, faz hora que eu tô aqui sentado aqui, ó. E tô com uma fome, velho. Uma fome. E pra ajudar ainda tô meio gripadão ainda. Olha. Você não tem nenhum dinheiro pra me ajudar a comer. Eu sei que é chato pedir dinheiro. Eu sei que o pessoal não gosta de dar dinheiro, né? Porque muitas vezes a gente trabalha aí pra conseguir o dinheiro pro pessoal pedir na rua, né? Mas aí, olha pra mim, velho. Olha o jeito que eu tô aqui. Se você tiver qualquer trocadinho pra me ajudar, velho. Então, cara. Pior que eu tô sem... Nem seco de dinheiro, só que eu vou ter um real só. Um real. Pô, mas um real não dá pra comprar muita coisa, velho. Você tem mais. Pior que eu não vou ter. Eu só vou ter o passe do gusão mesmo pra ir embora. Ô, louco, você tem mais. Você tá bem vestida aí, pô. Arruma um... Não tinha nada, cara. Arruma um cincão aí. Não, tô sem dinheiro mesmo, mano. Já tô te dando aí. Não tá bom? Não, tá bom. Tá bom, sei lá, alguma coisa? Bom tá, mas dá pra ficar ótimo. Arruma um pouquinho mais aí. Tô sem, cara, ué? Tô tirando aqui um real aqui, já. Mudou um real aí, mano. Pô, passa uma pessoa que se vence, vai lá e perde mais, velho. É, então. Porque eu tô precisando pelo menos de uns 4,25. Ah, não, meu. Tô sem grana, cara. Tem que pegar o gusão. Não, velho, mas beleza, velho. Um real já é meio caminho andado, sabe? Tô precisando mesmo de 4,25, sabe por quê? Ó, primeiro de tudo, Deus te abençoe. Seu lugar no céu tá garantido. Preciso de 4,25. Eu emprestei a moto pro meu amigo. E o negócio tá na reserva, filho. Ah, peraí. E falar pra você, o negócio aqui bebe, hein, mano. É sua essa moto, então? Ainda falta mais um real. Onde será que dá pra me sentar no cadarro e pedir dinheiro? Pô, cara, mas como... Não, peraí. Não, só precisa... Você tá me pedindo dinheiro, mas você tem aí a moto aí. Mas como assim? Não tô entendendo o que você tá falando aí. Não, a moto não é minha. Não, não. Pode devolver meu dinheiro aí. Cadê o dinheiro? Não, seu dinheiro já foi pra fita. Não, porra. Cadê o bagulho? Você me deu o dinheiro, porra. Tá louco, velho. Você me deu o dinheiro, relaxa. Não, não, pode devolver esse dinheiro aí que é meu, porra. Você vai fazer com esse dinheiro? Ué, o dinheiro é meu, porra. Você me deu o dinheiro, velho. Você me deu o dinheiro, velho. Você me deu o dinheiro, relaxa. Não, não, não. Pode devolver o dinheiro aí. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar minha touca aqui, que eu não posso perder ela. Não, deixa eu pegar a touca aqui. Isso aqui é o ganha-pão. Ô, mano, ô. Porra nenhuma não. Tá louco? Devolve meu dinheiro aí. Não vou devolver esse dinheiro, não. Devolve logo a porra do dinheiro. Você me deu o dinheiro, mano. Você me deu o dinheiro, velho. Você tá louco? Não, pode devolver o dinheiro. Você me deu o dinheiro. Ah, não, não. Sem agressão, sem agressão. Sem agressão aqui, mas tá bom o dinheiro. Você me deu o dinheiro, velho. Não, você tá louco. Você me deu o dinheiro. Você louco. Opa, parceiro. Dá uma licencinha aí pra mim, Rabedinho. Tudo certo? Tudo. Beleza. É, comigo não tá muito bem, não, velho. Eu tô com uma fome aqui, mano. Deixa eu falar pra você faz hora que eu tô aqui sentado aqui. E pra ajudar, eu não tô muito bem da saúde, sabe? E eu queria ver contigo aí se você não tem um dinheiro pra me arrumar, pra comer o negócio ali em cima, ali. É, pra comer, né? Não, é pra comer. Eu vou lá então que eu vou lá com você, então. Eu tô com uma fome, velho. Vamos lá então, eu vou lá com você. Não, mas agora não dá, velho. Eu tô aqui, ó. Falar pra você, eu tô mal. Certeza? Certeza. Não é pra beber não, né? Não, eu nem bebo, velho. Não bebo não, só como mesmo. Falar pra você, eu tô com uma fome. E já faz hora que eu tô aqui, já. Já faz hora. Uma senhorinha passou aqui, falou que ia voltar aqui pra me dar um dinheiro também. Por isso que eu não posso ir lá com você agora, senão não ia ir. Não, beleza, ó. Vou te dar aqui, mas, ó, que eu tenho um coração bom, beleza? Caramba, cinco reais, velho. Certeza que não é pra... Não, não, não é pra usar droga, não. Nem pra beber, eu não bebo. Nossa, velho. Não, sério, deixa eu te agradecer, mano. Deixa eu te agradecer, pô. Brigadão mesmo, velho. Brigadão, cinco reais, mano. Cinco reais, cê... Não, beleza, velho. Obrigado, velho. Obrigado, obrigado, velho. Valeu. Cê é louco, mano. Obrigado, velho. Valeu, valeu. Com a gasolina, 4,50, fiz cincão, é ouro, rapaz. Cê é louco. Não, não, não. Como assim? Com a gasolina. Não, não, peraí, não. Peraí, peraí. Como assim? O quê? Que, essa moto é sua? É? Não, mano, não, não. Dá meu dinheiro de volta. É, cê me deu. Dá meu dinheiro de volta, mano. Cê me deu o dinheiro. Não, mano, cê tá caído aqui no chão falando que é mendigo aí, pá, que não tem nada. Dá meu dinheiro de volta. Me dá meu dinheiro, mano. É o mendigo que deve ter. Mano, me dá meu dinheiro. Vixe, seu dinheiro, você já me deu, velho. Mano, me dá meu dinheiro. Não tem como eu te devolver seu dinheiro. Desce essa moto aí, desce essa moto aí. Desce essa moto aí. Não, eu vou... Tá, tá, eu desço, desço. Calma, calma, calma. Não, dá meu dinheiro, velho. Não, seu dinheiro você me deu, velho. Não, dá meu dinheiro, dá meu dinheiro. Agora eu só preciso esperar a senhorinha vir ali com o outro trocado ali pra mim pegar e... E eu troca... Mano, dá meu dinheiro. Vou colocar a gasolina e vou comer uma coxinha. Não, não tem essa. Dá meu dinheiro, mano. Dá meu dinheiro. Eu preciso comer uma coxinha. Mano, é sério, mano. Você tá achando que... Não, você me dá... Você colocou uma moto aqui e tá pedindo dinheiro pra mim, mano? Não, mas a moto é outro esquema. Ó a moto, você tem, velho. Então, você tá achando que é fácil pedir dinheiro em Londrina inteira? Tem que ter uma moto rápida pra chegar do outro lado da cidade. Dá meu dinheiro aqui, mano. Não, o dinheiro tá aqui, mano. Não vou devolver, não. Então, dá meu dinheiro, velho. Você me deu o dinheiro, pô. Ô, mano, dá meu dinheiro, velho. Dá meu dinheiro, velho. Dá meu dinheiro, velho. Não, eu te devolvo o dinheiro. Dá meu dinheiro. Ali, ó. É a pegadinha ali, ó. A câmera ali, ó. Não, mano. Dá a câmera ali, ó. Ali, ó. Olha a câmera. Pelo amor de Deus, não matou, não. Ô, louco, mano. Não matou, não. Você tá louco, mano. Tá, ô, louco. Vai pra câmera lá, vai sair andando. Valeu, valeu, pô. Ai, ai, ai. Cara, bravo, mano. Ó, que da hora, cara. Não é, mano. Ô, irmão. Ô. Beleza? Tranquilo, cara. Tranquilo, velho. O senhor é policial? Você não tem que saber de onde eu sou, não. O que foi? Não, que eu tô precisando de uma ajuda só. Por isso que eu perguntei se o senhor é policial. Não, não. Você não precisa saber, não. Mas o que você precisa? Então, é que eu tô aqui, velho. E aí, falar pra você, eu tô sem nada pra comer, mano. Sem nada pra comer, já tem hora, que já. Meio doentão também. E falar pra você, eu tô com uma fome, uma fome. Uma fome da pega, velho. Você mora na rua mesmo, cara? Moro na rua, velho. Eu moro, na verdade, eu sou ali do centro, sabe? Só que, como eu tava pedindo de lá no centro, lá tinha um pessoal que tava vindo me bater, sabe? E aí, pra evitar, né? Pra segurança minha, né? Eu peguei e vim pra cá, mas... Moro na rua. E aí, eu essa coberta aqui. E um cachorro chamado Jack. Jack sumiu. Jack tá atrás de comida também, coitado. O que você precisa, então, cara? Ah, se tiver um trocadinho pra me ajudar pra comer isso, ele vai me ajudar muito. Ô, irmão. É o seguinte, cara. Você não vai usar droga, vai beber esse dinheiro não, né, mano? Não, jamais. Porque eu já dei dinheiro pra um monte de cara, já, meu. Os caras saem daqui, ó. Vai pra esquina, vai cheirar, vai beber, meu. Eu não quero ver essa cena aí, não. Não, não, não. É pra comer mesmo. Tô com fome, sabe? Poder ver só essa barriga aqui. Não é fácil manter, não, velho. E falar pra você, qualquer trocadinha que você me arrumar mesmo, você vai me ajudar muito. Vai ajudar demais. Porque, igual eu te falei, é eu, a cobertinha e o Jack. Então tá bom, então. Ô, louco, você vai me arrumar um dinheiro, velho? Eu vou dar uma coisa pra você. Caramba, aí sim, velho. Dá uns minhas dinheirinhas pra você, pode ser? Pode ser, velho. Não, qualquer dinheiro você vai me ajudar demais. Ó, uns R$2,50 aí pra ajudar você, cara. R$2,50? Isso. É, dois... Salgado aí, alguma coisa na padaria, pode ser? Pode ser. Pode ser, já ajuda já? Só que tem um R$1,75 aqui. Então, pera aí. Não tem mais nada aí? Não, tem aqui, ó. Nossa, mas você vai me ajudar demais, velho. Vai, R$2,50 aí pra você, ó. Caramba, aí sim, velho. Olha aí, é só, mano. Ô, irmão, mas eu tô com consciência desse dinheiro aí, hein? Não, com certeza, velho. R$2,50, você também tá me ajudando muito, velho. Se cuida, cara. Suíza, hein, meu? Ah, não precisa é grande, velho. Você é policial, né? Você não tem que saber onde eu sou. Pode ser, tá? Eu louco. Valeu, velho. Valeu mesmo. Valeu mesmo. Vamos lá. Você tá louco, meu? O quê? Você tá louco? Essa moto aqui é sua? É, essa moto é minha. Você tá me tirando, mano? Não, tô de boa, mano. Você tá me tirando, meu? Não, não, não. Tá pedindo dinheiro aí, meu? Não, não, não. E essa motona aqui, cara? Você tá louco, mano? Não, não, não. Ô, 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 mano. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Não, não. Não faz nada comigo, não, pô. Só preciso abastecer a moto ali, ó. Essa motona aqui, você tá pedindo dinheiro, meu? Tá louco, mano? Só preciso abastecer a moto. Você tá louco, cara? Ah, eita, porra. Fudeu. Ué, pegadinha ali, ó. Pegadinha ali. Pegadinha, mano. Ali, ó, pegadinha. Calma, calma, doidão, calma. É pegadinha ali, ó. Pegadinha ali. Pegadinha, meu senhor. Pegadinha. É pegadinha. É pegadinha. É pegadinha. Vai brincar com outro, palhaço. Vai, sai fora, meu. Sai fora. Sai. Falou. Sai fora. Sai meu dinheiro. Vai meu dinheiro. Ah, sei que você ia me deixar o dinheiro. Vai meu dinheiro. Vai meu dinheiro. Tá bom, calma, doidão. Ô, você tá muito... Tá me tirando mesmo? Você tá muito bravo, velho. Deixa eu saber. Falou. Seu crudo. Jesus lhe paga, hein? Caramba, o cara é revoltado. Bom, galera, já cheguei aqui em casa aqui. Tô aqui com o Jack, nosso amigo Zé Bostinha. Né, Zé Bostinha? Tá louco pra ir comer as bostinhas ali, mas não vai, não. E, mano, vocês viram que o negócio hoje foi mais aventureiro do que o comum, né? Porque, tipo, dois caras pegou e ficou muito bravo e vieram pra cima de mim, mano. Vieram pra querer brigar mesmo, sabe? E, mano, por isso que eu acabo não trazendo muito esse quadro do mendigo aqui no canal. Porque sempre dá confusão. A maioria das vezes a gente arruma confusão. Agora é o mendigo da MT-09. Causa mais confusão ainda, porque a MT-09 é chave, tá ligado? Vocês viram que o último cara lá, ele passou assim na moto, assim, ó. Madeirou a moto, mano. Ele curtiu a moto, ele pagou um pau. Só que na hora que ele viu que eu tava com o dinheiro dele e indo pra moto, o cara não gostou nada, o cara ficou pistola, meu irmão. Você vai, vai, vai marcando. E, bom, galera, não esquece de dar uma passadinha no meu site, que tá aparecendo aqui na tela, loja021.com.br. Então corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa 021, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil, que tá chegando, mano, em pouco tempo. Beleza? E lembrando pra você que não foi inscrito ainda, se inscreve aqui, porque todo dia tem vídeo novo. 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Caso você já foi inscrito, reativa o sininho aí, porque o YouTube anda desativando o sininho de notificação, beleza? Bom, vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui!